Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um tutorial do canal, dessa vez estarei mostrando aí pra vocês como foi um pedido aí de um inscrito, Vitor Garcia, que mandou lá na fanpage do canal uma pergunta se tinha como voltar para a ROM original do Galaxy Pocket sem PC, então eu decidi fazer esse tutorial aqui que é bastante simples, que vai ajudar muita gente aí que não tem PC por algum motivo, ou não está conseguindo fazer pelo Odin, então eu estarei mostrando esse vídeo aqui para vocês, primeiro vocês estarão tendo que baixar dois arquivos que estarei deixando na descrição, que é o DFCWM e esse, deixa eu ver aqui, ROM original GTS 5300B que também deixarei na descrição, depois vocês desligam seu celular e entram nele em modo recovery, que é como se fosse instalar uma ROM, vamos dizer assim, porque na verdade é uma ROM, vocês apertam o botão de volume para cima, botão de power e botão de home, todos eles ao mesmo tempo, vocês apertam e assim que aparecer a logo, a marca, o modelo também, vocês podem largar, depois disso entrará aqui em modo recovery normalmente, vocês vão em UPDATE FROM SDCARD e seleciona o DFCWM pocket.zip, agora vocês vão em WIP DATA FACTORY RESET, YES, aí depois vocês vão em WIP CASHI PARTITION e YES novamente, depois disso vocês vão em instalar o ZIP FROM SDCARD, CHOSE ZIP FROM SDCARD e você seleciona a ROM original GTS 5300B.zip, depois YES, e aqui estará sendo instalada a ROM original. Estarei dando uma pausa aqui e assim que acabar eu volto para mostrar para vocês. Bom galera, acabou de instalar aquele ROM, demorou cerca de 1 minuto a 1 minuto e meio, mais ou menos isso, depois disso vocês apertam aqui no botão de voltar do GALAXY POCKET e clicam em REBOOT STAND NOW. Agora estarei dando uma pausa e quando ele ligar eu volto novamente para o vídeo não ficar muito longo. Bom galera, como vocês podem ver aqui o boot animation da TIM, mas não terá nenhum problema, é porque essa ROM, quando vocês compram o celular, veio com a ROM, como a ROM, da Claro, da VIVA, da CHUN, da Oi, mas a ROM vem com essa parte da TIM, mas não terá nenhum problema no chip, nem nada. A única coisa que vai mudar vai ser o boot animation e as configurações do chip. Mas só que vocês poderão fazer a ligação normalmente, não terá nenhum defeito nessa parte. Agora quando a celular ligar, acabou de ligar, demorou cerca de 2 minuto, 2 minutos e meio, mas no limite vocês podem até demorar mais, não sei, pode variar do seu aparelho. Depois basta clicar no botãozinho no Android, como vocês podem ver aqui já a interface já está do Android normal do GALAXY POCKET, tipo 2.3.6 de GearBad. Aqui vocês cliquem em próxima com uma configuração normal do GALAXY POCKET assim que vem na caixa, vocês cliquem em próxima novamente e estará aqui indo para a interface, vamos dizer assim. A única diferença dessa ROM com a que você pode ter comprado é porque essa ROM aqui vem como se fosse um exemplo, quando vocês compram o celular, vem aqui com os dados da sua operadora. Aqui no caso, pode ter, se vocês compraram na loja da Claro, pode ter aqui Claro Ideias, configurações Claro e outras coisas. Essa ROM vem com a da TIM, mas não vai influenciar em nada no seu chip, não vai bloquear seu chip, vai poder fazer configurações de boas e não tem nenhum bug. Bom galera, eu voltei aqui para mostrar para vocês aqui, ah, um, provar aqui para vocês que não tem bugs, como vocês podem ver aqui, eu recebi até 3 mensagens para vocês verem que não tem nenhum tipo de bloqueio no meu chip, sendo que meu chip é da Claro. E mostrarei aqui a câmera para vocês, deixa eu procurar ela aqui, aqui câmera. Aqui ó, como vocês podem ver, a câmera funciona normalmente, como veio realmente e como vocês podem ver, está com Android 2.3.6 e... Aqui como vocês podem ver, aqui como vocês podem ver também, se vocês compraram da Claro, não vai vir nada a ver com a Claro aqui, só vai vir com as coisas da TIM, mas se vocês quiserem tirar isso, só poderá tirar com root. Inclusive, já tem até um vídeo meu como tirar apps nativos, que já vem com o sistema, apps de empresa telefônica, eu deixarei o vídeo na descrição para vocês aprenderem a fazer isso. E assim eu termino o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, esqueça de dar seu gostei, de favoritar e de compartilhar o vídeo com quem você quiser. Até o próximo vídeo, valeu!